E aí, nação! Dia de estreia do Flamengo pela Libertadores contra o Vélez fora de casa na Argentina. A gente sabe que todo jogo de Libertadores é complicado, é difícil, ainda mais contra o time argentino. E hoje o Flamengo começou bem, mas tomou um gol bobo, numa falha defensiva. O Flamengo deixando muito espaço para o time do Vélez jogar. E realmente a gente já ficou com tensão total, mas ainda no primeiro tempo a gente conseguiu empatar com o Arão fazendo um gol de empate. Arão, que tem sido praticamente multiuso desse time do Flamengo, fez o gol de empate. Ainda no finalzinho a gente até poderia ter virado, mas voltamos para o segundo tempo. E antes mesmo que a gente começasse a criar uma expectativa do time na segunda parte do jogo, o Flamengo tomou o segundo gol mais uma vez, numa falha defensiva que o Gustavo Henrique poderia ter conseguido tirar essa bola pelo alto, mas não conseguiu e tomamos o gol. Mas o Flamengo manteve a calma, o time sabe jogar, sabe se comunicar dentro de campo. E o Gavi Gol, obviamente, já deixando a marca dele, cavou um pênalti claríssimo que foi. Fez o gol, o primeiro dele na Libertadores de 2021. O Flamengo mantendo posse de bola, conseguindo chegar mais no gol do que foi no primeiro tempo. E o terceiro gol, um golaço, uma pintura do Arrascaeta, um chute sensacional que o goleiro não ia pegar nem se ele quisesse muito. É louco, louco, é? E a gente conseguiu com esse gol garantir a vitória. Foi um jogo mais complicado do que muita gente poderia pensar, mas a estreia de Libertadores, todo mundo sabe como é que é realmente difícil contra a time argentina. E o importante era sair com a vitória, três pontos e isso a gente conseguiu. E agora o próximo jogo é pelo Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, decidindo aí quem vai ser o campeão da Tássia Guanabara. Basta o Flamengo ganhar e se consagrar campeão no nosso segundo título do ano, se Deus quiser. Depois, terça-feira, tem o segundo jogo pela Libertadores. Vamos manter aí, cabeça no lugar, Flamengo. A gente sabe que a gente tem time pra isso. E vai pra cima deles, meu amor. Vamos, meu amor. Vamos, meu amor. Vamos, meu amor.